Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, gente, o passo a passo de como tirar uma carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Quero sugerir pra vocês dois vídeos que eu já gravei aqui no canal que eu acho que você vai querer assistir se você se interessa por esse tema. O primeiro deles é o vídeo falando sobre o primeiro carro que eu tive aqui nos Estados Unidos, que eu comprei ele por aproximadamente mil dólares. Aí eu explico no vídeo porque ficou mais caro do que mil dólares. Mas eu falo tudo sobre ele nesse vídeo, como que eu fiz pra comprar, quanto custou, o que que vem incluso no preço, o que que você tem que pagar à parte e também porque que eu me livrei desse carro aqui, meu Deus do céu. E o segundo vídeo que eu quero que vocês assistam é o vídeo falando quanto que eu gasto pra manter um carro aqui nos Estados Unidos. Eu falei preço de seguro e indiquei o meu seguro pra vocês, falei o preço da gasolina, de um monte de coisa, de troca de óleo, enfim, gente, vai lá assistir esse vídeo também. Tá tudo aqui embaixo e também no cardzinho aqui em cima de vídeos sugeridos. E antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, porque sempre que você se inscreve eu vejo o seu comentário lá em cima e eu sempre te respondo e dou um coraçãozinho no seu comentário. E você também pode acompanhar todos os novos vídeos do canal e ser notificado por isso. Enfim, gente, vamos para o vídeo agora. Eu vou ensinar pra vocês como tirar uma carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, porque eu não sei se vocês sabem, mas muda de estado pra estado. Muda as regras, muda a documentação e muda também o processo. Então eu vou falar especificamente sobre o estado da Flórida, que é onde eu moro. Então, gente, vamos lá. Vou começar a falar de documentos. Quais são os documentos que vocês precisam pra poder tirar a sua carteira de motorista aqui? Eu fiz uma listinha aqui e vou ler para vocês. O primeiro documento que você precisa é, obviamente, o seu passaporte. O seu passaporte aqui nos Estados Unidos serve como documento de identificação quando você não tem a driver's license. Ou seja, depois que você tira ela, você pode parar de andar com o seu passaporte, parar de andar com cópia do seu passaporte. Você usa ela pra ser sua identificação. É como se fosse uma carteira de identidade do Brasil. Mas, na verdade, é tudo numa só. É a carteira de motorista. Então você vai precisar do seu passaporte com um visto válido. Você não pode, aqui no estado da Flórida, tirar uma carteira de motorista sem ter um visto, gente. Não pode. Se você ficou ilegal, se você, sei lá, atravessou fronteira, você não pode tirar a carteira de motorista aqui. Você vai ter que fazer... Nossa, loucuras pra você conseguir ter uma carteira de motorista ou então dirigir sem. Então, você realmente, assim, pra tirar aqui, você precisa ter um visto válido. Ah, Isabela, preciso renovar a minha carteira, mas o meu visto tá vencido. Eu consigo? Não, você não consegue renovar sua carteira se o seu visto tiver expirado. Isso é tenso aqui, gente. Eles não renovam de verdade. Outra coisa que você precisa é o seu último I-94. O I-94 é um documento que fala todas as vezes que você entrou nos Estados Unidos, todas as vezes que você saiu. E eles querem saber quando foi a última vez que você entrou. Então você pode ir no Google, por exemplo, e escrever, ah, most recent I-94. Que é, tipo assim, ah, o meu I-94 mais recente. E aí você baixa a página pela internet mesmo, imprime e leva pra eles lá. Outra coisa que você precisa é um comprovante de residência, que pode ser tanto, sei lá, a conta do seu apartamento que tá no seu nome. A conta de energia, a conta de internet, o papelzinho da sua conta de banco. Qualquer uma dessas coisas serve como comprovante de endereço. Você precisa ter um endereço aqui na Flórida pra tirar uma carteira aqui. E outras coisas, por exemplo, ah, sei lá, Isabela, eu entrei nos Estados Unidos com visto de turista e depois mudei o visto pra não sei o quê. Você precisa ter essa comprovação de que o seu visto realmente foi mudado, de que ele tá válido. Ah, entrei como estudante, mudei meu visto pra não sei o quê. Precisa ter o papel da comprovação. Qualquer mudança que você fizer no seu status ou no seu visto, você precisa ter o papel falando, essa pessoa mudou de visto. E aí você pode levar lá e eles vão te deixar tirar a carteira de motorista. E você também precisa da sua carteira de motorista do Brasil. Você só leva a sua carteira normal lá, entrega pra eles, depois eles vão te devolver. E uma coisa que eu acho super importante de falar é que, gente, é maravilhoso. A melhor coisa de tirar a carteira de motorista aqui é não tem autoescola. Eu acho que se você quiser, você pode pagar escolas de direção, só que você não é obrigado, igual no Brasil. Eu lembro que quando eu tirei minha carteira no Brasil, é... Ui, meu celular caiu, peraí. Sim, gente, foi o meu iPhone 11 que caiu. Eu coloquei uma capinha nele, agora eu tô derrubando ele pra caramba, porque agora eu fico mais relaxada. Enfim, aqui, geralmente, o que as pessoas fazem é, por exemplo, quando o adolescente tem 15, 16 anos, os pais ensinam a criança a dirigir, e aí tem que tirar um documento de autorização. E aí ela vai aprendendo ali com os pais mesmo, depois faz a prova e pronto. Você tem a sua carteira, você não precisa fazer aula. E, inclusive, isso afeta o momento da sua prova, porque se não tem autoescola, que carro que você vai dirigir? Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem, e o que eu fiz também, foi comprar o carro primeiro, antes de tirar a carteira aqui. Então, eu já tinha meu carro, e só depois de ter o carro que eu fui lá tirar a carteira, é porque eu precisava de um carro pra poder dirigir, entendeu? Pra poder ir fazer a prova. Então, você vai no seu próprio carro, e também eles vão pedir os documentos do carro. Eles vão pedir o registro do carro, e eles também vão pedir o papelzinho comprovando o seguro do seu carro. Eu falei mais sobre isso no outro vídeo, que o seguro aqui é obrigatório. Você não pode ter um carro que tem que ter seguro, então eles vão pedir o seguro do seu carro também. E aí eu tenho mais uma coisa pra falar pra vocês, que é, e se você não tem sua carteira do Brasil? E se você nunca tirou uma carteira de motorista no Brasil, você veio pra cá muito novo, sei lá. Tipo assim, por exemplo, o Gabriel, ele tinha tentado tirar a carteira de motorista no Brasil, ele tentou três vezes, e ele não conseguiu tirar. Ele gastou mó dinheirão e nunca conseguiu tirar a carteira. Então, quando a gente chegou aqui, eu tinha minha carteira, e por isso eu dirigia. Mas ele não, ele não tinha a carteira dele no Brasil, então como é que ele ia tirar uma carteira aqui, gente? Então, se você não tem uma carteira do Brasil pra poder apresentar pra eles, você vai ter que fazer um curso aqui, eu anotei o nome do curso, deixa eu ler pra vocês. Se chama Traffic Law and Substance Abuse Education, que é basicamente um curso de quatro horas, que custa 50 dólares, você faz online mesmo. No próprio site do DMV aqui da Flórida, você consegue encontrar as informações sobre onde fazer esse curso, quais são os sites. É um curso de quatro horas que vai falar sobre uso de drogas, sobre como dirigir direito, tipo, a perigos que você não pode passar. Sabe aquele curso chato que a gente tem no Brasil? Então, é basicamente aquelas aulinhas chatas, feitas pela internet em quatro horinhas. Então, o Gabriel teve que pagar 50 dólares, fazer esse curso online, pra depois poder aplicar pra carteira de motorista. Eu, como tinha carteira de motorista no Brasil, não precisei fazer isso. Então tá, Isabela, eu já juntei todos os meus documentos, eu sei de tudo que eu preciso, como que funciona pra poder tirar a maldita carteira de habilitação nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar nesse site que eu tô colocando aqui na tela, e também vai estar no box de mais informações aqui, todos esses detalhes, todos os sites que você precisa ir, inclusive o do curso. Você vai entrar nesse site e tudo aqui, gente, é feito online. Você pode até ir lá presencialmente pra marcar o seu appointment, né, o seu horário, mas eles vão te mandar numa maquininha lá pra você marcar o horário pelo mesmo site que você pode acessar na sua casa. E agora eu vou levar vocês ali no computador e mostrar na prática como é que faz pra você poder agendar a sua primeira prova. Vamos comigo, gente. Vou pegar na mão de vocês e ensinar tudo direitinho. Vamos lá, gente. Pega aqui na minha mão. Depois que você entra nesse site que eu tinha falado pra vocês, vai aparecer essa tela aqui e você tem que escolher um local pra fazer o seu appointment. Não são todos que aceitam, por exemplo, não são todos que fazem os testes de direção. Vou clicar nesse daqui só pra vocês terem uma ideia. Aí abre essa página, você vem aqui e coloca o seu telefone. E depois vocês vão vir pra essa tela aqui. E aí o que vocês vão procurar é esse daqui, ó. Immigrant and Non-Immigrant. Não pode ser esse US Citizens, porque você provavelmente não é um americano e provavelmente você não tem um visto permanente, você não tem um visto temporário. Então, você sempre tem que procurar por esse Non-Immigrant. Nesse caso aqui, nesse lugar, eles têm o Written Test, que é o que você vai ter que fazer, que é o teste escrito, né, que é a primeira coisa. Mas essa outra unidade aqui que eu já tinha aberto, que é o West Oak Small, ele tem tanto o Written Test quanto o Road Test. Road Test é a prova prática e esse daqui é a prova teórica. Então, seria mais legal pra você fazer os dois no mesmo lugar, sabe? Ou então você pode ir nesse daqui e fazer esse teste escrito num dia e depois tentar no outro, no outro dia. Enfim, vou nesse aqui que dá pra fazer os dois no mesmo dia pra mostrar pra vocês como funciona. Aí você vai vir aqui e clicar nesse Written Test. E, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje na quinta-feira. Pra hoje já não tem mais appointment. Você não poderia fazer mais a sua prova hoje. Teria que ser amanhã, na sexta-feira, dia 18. Então, você vem aqui, escolhe o seu horário e marca o seu appointment. E no próprio site deles também tem um handbook, que é um livrinho que você vai poder estudar todas as normas aqui dos Estados Unidos. Tem muita coisa que muda do Brasil pra cá, então seria legal você dar uma lida. Prestar bastante atenção nos detalhes. Tem coisa no Brasil que não é tão importante, que aqui eles pegam muito no pé. Então, leia o livrinho inteiro. E aí, ok, você entrou no site deles, você fez o seu agendamento e amanhã, às duas da tarde, por exemplo, você vai chegar lá pra fazer sua prova teórica. A prova teórica é uma prova feita no computador. Você vai chegar lá, vai apresentar seus documentos e tal, vai tirar a fotinha. E depois você vai fazer a sua prova. É uma prova de 50 perguntas e você tem que acertar no mínimo 40. Tudo que tem no livrinho tem lá na prova. E eu, tanto eu quanto o Gabriel, passamos de primeira. Foi super, super, super tranquilo. E caso você esteja preocupado, tipo, Ai, meu Deus, se eu reprovar isso, eu não consegui acertar as 40. O que que acontece comigo? Você pode fazer um reteste. E sabe quanto que custa o reteste, gente? É muito caro, gente. Nossa, é muito caro o reteste. Custa 10 dólares. 10 dólares o reteste, gente. Meu Deus. Eu lembro que cada vez que o Gabriel tinha que fazer a prova lá de novo, a prova prática, ele gastava, tipo, 300 reais em cada vez. Custa 10 dólares. E você pode fazer também no dia seguinte. Tipo, ai, não passei hoje. Amanhã você volta e tenta de novo. Fez a prova, conseguiu os pontos, tá tudo maravilhoso. Uhul, vamos agora pra prova prática. A prova prática, gente, nossa, é muito bobo. Sério, durou, tipo, 5 minutos a minha, gente. Foi tão rápido, mas tão rápido. Mas, ok, você passou na prova teórica, você vai voltar naquele site, você vai fazer outro agendamento. Ou se você já estiver lá no DMV, né, depois da prova, você pode tentar fazer lá mesmo, mas vai ser pelo mesmo sistema, por agendamento. Se tiver data no dia, você vai ter que estar com o seu carro. Você tem que estar com o seu carro tudo funcionando, sabe? Farol, buzina, eles testam tudo antes. Se não tiver funcionando, você não pode fazer a prova. E, ok, gente, aí você entra no carro com o examinador lá do seu lado. Ele vai falar, tipo, por exemplo, ah, dirige até aquela rua ali. Vira aqui à direita, vira aqui à esquerda, ah, dá ré no carro. Aí você dá ré, aí ele fala, acelera até 20 milhas por hora e freia o mais rápido que você conseguir. Aí você faz isso, aí ele te pergunta, por exemplo, ah, pra onde que você tem que virar a roda do carro se você estiver subindo uma colina, estacionando uma colina pra cima. Aí isso aí tem tudo lá na prova teórica também, você estuda isso antes, você responde essa pergunta e pronto, gente, acabou. É muito rápido, sério, é tipo 5 minutinhos. E em pensar que no Brasil, gente, nossa, foi tão difícil fazer aquela prova prática, foi tão difícil. Eu bombrei da primeira vez, eu fiquei muito mal, eu chorei demais. E, tipo assim, eu errei bobeira porque eu tava muito nervosa, sabe? Parece que no Brasil o clima que eles criam ao redor dessa prova é uma coisa que te deixa com uma pressão gigantesca. E aqui é tão de boas, cara, é tão tranquilo. E aí tanto eu quanto o Gabriel passamos de primeira, tipo, muito, muito, muito de boa mesmo. E assim que você acaba a prova, já eles já te dão a sua carteira, gente. Você sai de lá com a carteira de motorista no mesmo dia. É uma carteira temporária, mas já tem tudo ali, tipo, eles imprimem na hora a sua foto, o seu nome, tudinho. E aí você sai de lá com a sua carteira de motorista já podendo dirigir. E aí essa temporária geralmente dura acho que 30 dias até chegar a permanente. E aí a sua permanente tem a validade de acordo com o seu visto. Tipo, ah, meu visto expira daqui 6 meses. Sua carteira vai expirar daqui 6 meses também. E uma coisa que eu não falei pra vocês são os valores, né? Eles cobram 48 dólares pela carteira de motorista. 48 dólares, cara. E sempre tem algumas outras taxinhas. Tipo, ah, se você for pagar no cartão de crédito, eles cobram tanto. Pela taxa de serviço deles, eles vão cobrar tanto. Aí cobra imposto. Acaba que fica, tipo assim, uns 54 dólares mais ou menos. E aí no caso do Gabriel, ele teve que gastar 50 dólares a mais que foi por aquele curso que ele não tinha carteira no Brasil. E é isso, gente. Essa é a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Eu acho que pra gente fazer tudo, levou, tipo assim, sei lá, 3 dias. Pra ele fazer o curso dele, pra gente agendar e pra gente tirar a carteira. E, tipo assim, foi super simples, gente. Maravilhoso, sério. A melhor coisa do mundo é você não ter que passar por um monte de burocracia pra poder tirar uma carteira de motorista. Perfeito. Fora que, tipo assim, super econômico, né? Deu, tipo, cento e poucos dólares pra nós dois. E no Brasil você gasta, tipo, 2 mil, 3 mil reais. É um absurdo, sério. Tipo, ai, só morando aqui que você percebe o quanto necessário são essas coisas, gente. Mas, enfim. É isso, então. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre como tirar a carteira de motorista. Mostrei pra vocês o passo a passo. Espero que tenha sido útil. Não deixa de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo o que você achou. E tchau! Amanhã tem vídeo novo. Até amanhã!